Vamos falar daqueles pacientes que você pode, né? Ou vamos falar daquilo que o microagulhamento trata e trata muito bem, entregando resultados incríveis. Professor, quais são essas pessoas? Quais são esses tratamentos? Primeiro, rejuvenescimento. E não é só o rejuvenescimento da face. Rejuvenescimento também do pescoço, orelha e mãos. Vocês lembram que eu acabei de falar que um dos mecanismos de ação do microagulhamento é estimular o colágeno natural da pele. Então, onde eu estiver com falta de colágeno ali, que está gerando rugas, linhas de expressão, ali o microagulhamento pode ser utilizado tranquilamente. Então, primeira indicação, casos de rejuvenescimento. Se você tem dificuldade aí na tua clínica, não está conseguindo entregar resultados nos casos de rejuvenescimento, por exemplo, microagulhamento é uma excelente opção. Segunda indicação são as cicatrizes de acne. Você consegue melhorar as cicatrizes de acne. Quem já viu cicatriz de acne ou quem já tratou cicatrizes de acne e não teve muito resultado, sabe o quão desafiador é esse tipo de tratamento. E o microagulhamento, eu digo que é a melhor tipo de tratamento para cicatrizes de acne. Se você não está tendo resultados em cicatrizes de acne, você precisa aprender a trabalhar com microagulhamento nesses casos clínicos. Porque não basta só falar, ah, agora eu vou fazer microagulhamento em cicatrizes de acne. Não é só isso. Você precisa conhecer qual é a cicatriz, a classificação dessa cicatriz, precisa entender se eu posso ou não fazer uma associação de tratamento para você ter os melhores resultados em casos de cicatriz de acne. Flacidez de pele, tá? Podemos trabalhar, vocês viram lá, a minha aluna que conseguiu um caso fantástico de resultado nos tratamentos de flacidez em região abdominal. Então, flacidez de pele também é uma indicação. Por quê? A flacidez, ela é uma degradação na elastina e no colágeno e também falta de hidratação na pele. E com o microagulhamento, seguindo os dois mecanismos de ação do microagulhamento, você consegue entregar resultados incríveis. Não só para entregar ativos nos casos de flacidez, mas também para estimular o colágeno ali nessa região. Beleza? Outro tratamento muito desafiador que o microagulhamento age combatendo. Poros dilatados ou ósteos dilatados. Sabemos o quão desafiador é esse tipo de tratamento. E talvez aí na tua clínica você já fez de tudo. Já fez alta frequência. Você já fez peeling. E mesmo assim você não conseguiu resultados em ósteos dilatados. Você, através do microagulhamento, pode entregar sim resultados incríveis em poros dilatados. O microagulhamento também, ele é tão versátil que ele auxilia nos tratamentos de mancha. Sabemos a complexidade dos tratamentos de melasma, por exemplo. E aí você faz, faz, faz peeling e o tratamento não tem avanços, dele não evolui. E o microagulhamento, ele pode ser um bom auxiliador nos tratamentos de manchas. Tratamentos de estrias são outras indicações que o microagulhamento pode ser abordado. Tanto em estrias rubras quanto estrias nacaradas, você pode trabalhar com o microagulhamento. Por quê? Você precisa estimular o colágeno naquela região para você entregar os melhores resultados. Nos casos, tratamentos de estrias. E os detalhes, né? O microagulhamento, ele é uma técnica tão versátil que você pode utilizar. Tanto em homens, quanto em mulheres, sem limite de idades, ok? Em diversas regiões do corpo também você pode aplicar. No rosto, no colo, no pescoço. Então, esse princípio básico do microagulhamento é muito importante. Que a gente precisa entender e agregar os nossos conhecimentos. E aí 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 E aí